Minutos em Governador Valadares, operação policial no bairro Altinópolis, onde um rapaz de 18 anos e um homem de 36 foram presos. A denúncia do crime de tráfico de drogas em um beco levou os militares à apreensão de um revólver. Cinco cartuchos intactos calibre .38, 28 papelotes de pasta base de cocaína, 12 pedras de craque. Em uma casa foram encontrados dinheiro e celulares, que segundo a PM seriam de procedência duvidosa. O sargento Pedro Egídio Ramos, da Polícia Militar, conta como foi essa operação. As equipes táticos novas recebem informação de intenso traque de drogas ocorrendo no escadão da rua Carlos Chagas, no Altinópolis. As equipes foram verificar a situação e quando foi avistado pelo indivíduo o autor preso, quando verificou a operação policial, tentou evadir, foi alcançado e preso. Com ele foi encontrado um revólver calibre .38 e uma certa quantidade de drogas. E o indivíduo foi conduzido até a delegacia para prestar depoimentos. E toda a informação é bem-vinda para a gente poder erradicar a criminalidade na nossa cidade. Então, vamos lá para cima. Obrigado.